Estou aqui começando um teste, é um negócio que eu sempre quis fazer, que é um diário sobre computação gráfica de coisas que eu fico na internet, que eu passo muito tempo renderizando, passo muito tempo fazendo várias coisas e acabo passando muito tempo vendo notícias sobre computação gráfica, design, motion graphics, e eu sempre quis compartilhar isso de alguma forma na internet. Eu tenho muita gente que ou está começando, ou não tem tempo de ficar procurando, quando eu estou muito a pensar de trabalhar, não tem tempo de ficar procurando o que lançou, o plugin, ou a nova técnica. Lembrando que o foco aqui não é muito arte não, eu queria falar um pouco sobre o software mesmo, hardware e ferramentas, eu acho que tem muita coisa na internet que fala sobre referências e tudo mais. Então para começar eu queria abrir primeiro falando sobre que essa semana, agora dia 10, lançaram o novo After Effects, o release de março agora de 2021 do After Effects. Mudou umas coisas até interessantes aqui, eu não sei se vocês usam muito, eu uso muito esse Essential Graphics, porque às vezes eu faço aberturas e letterings para programas de YouTube e programas de TV, e eu tenho que deixar tudo certinho para o editor só preencher, e esse Motion Graphics Templates, Essential Graphics que eles falam, né, Essential Graphics, quebra muito galho em relação a isso. E uma coisa que mudou é que antigamente no Essential Graphics eu só mudava alguns parâmetros, como cor, o texto, algumas coisas eu mudava parâmetros, mas eu não conseguia mudar uma imagem de fundo. Se vocês olharem aqui, agora você pode fazer um template que tem imagem, né, você exporta ele para o Premiere, né, você vai passar ele para o Premiere, lá no Premiere você consegue trocar essa imagem. Isso aqui é muito interessante, principalmente para pacotes gráficos, ou aquele trabalho repetitivo que você tem a mesma vinheta e que você quer trocar só uma imagem, né, então você consegue trocar isso de uma forma fácil. Eu acho isso, isso é muito bem-vindo principalmente para a galera de programa, né, para a publicidade até que não, porque geralmente as coisas mudam muito. Mas programa, é, 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 conteúdo para o YouTube, que tem sempre a mesma coisa e só mudam alguns gráficos, alguma coisa, acho que a galera vai, vai curtir. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu não sei, é, é muito estranho isso, na verdade, que eu mexo com After Effects 2, do Cosmo, Então, tem umas mudanças, assim, que me assusto, mas a mudança também, que eles puseram um, um plane, tipo do cinema 4D, assim, um chão, né, um ground, um grid ground, né, para que você se, fique no espaço 3D, mas, é, se localize melhor no espaço 3D, parece que o After Effects tem que estar cada vez indo mais para esse espaço 3D, né, E, é, é legal, é bem-vindo, você pode, já tem essa mudança do Gizmo, aqui, né, que já mudou o Gizmo, o tipo de, como é que você mexe isso, e agora, tem essa coisa do grid, para você, é, poder, te ajudar nas animações, né, eu achei bem-vindo. E, com isso, é, que eles falaram aqui, que eles tiveram que colocar mais coisas no, 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 da barra de composição, aqui, né, que fica embaixo, essa barra aqui, ó, né, eles tiveram que colocar mais coisas, colocar, ah, tem um negócio de do Engine para o 3D ser mais rápido, né, E, agora, você pode manipular isso aqui, também, né, tá vendo, Clash 3D, Draft 3D, tive, isso aqui não tinha antigamente, então, eles deram uma revisada boa, aqui, embaixo, não usei, não sei, tô vendo aqui, tá no beta, eu não instalei ainda, que eu tô com projetos aqui, eu não vou instalar agora, pra, pra, depois da palma, espero galera falar primeiro, mas, eu acho que é bem-vindo. Team Prova Performance, ah, todo, todo o review do, do After, ele fala que aumenta a performance, às vezes aumenta, às vezes dá pau, às vezes não aumenta, então, esse é o de sempre. Isso aqui, eu achei legal, que é uma coisa que já teve no After, parece que não deu certo, e agora, eles voltaram, com essa coisa do After, aquele mais GPU, ou mais CPU, eles estão mudando isso, muito bem-vindo, por sinal, que é a, é o render multi-frame, o que é o render multi-frame? Ele renderiza vários frames ao mesmo tempo, ele não espera um frame atrás do outro, pra ele renderizar, entendeu? Você pode ver que ficou bem mais rápido. Isso aqui, eu li uma outra matéria maior, mas eu achei chato de mostrar aqui, está também relacionado ao número de memória que você tem, então, quanto mais memória RAM você tiver, maior vai ser esse tempo de render aqui, que você vai diminuir esse tempo de render. Então, não é mil maravilhas, não, é só, depende, quanto mais máquina, mais rápido em relação ao outro, você vai ser, mas, ó, de 9 para 22 é um tempo bom, mas tem que ver em qual, em qual computador, em qual ambiente eles fizeram esse teste, eu não sei se eles falam aqui, né? É, aí eles têm esse Real Time Draft Preview, que eu falei anteriormente, né? Que fica mais rápido de você, é isso, é isso que tem de novo no After. Além dessa coisa do After Effects, tem uma coisa que eu achei demais dar conta, que é o novo, deixa eu diminuir aqui, que é o novo, o Skulltron, ah, pra quem não conhece, a Octane é um renderizador, que revolucionou a indústria de render, ele ficou famoso principalmente no cinema 4D a princípio, depois tem hoje pra Blender, eu acho que hoje ele tem pra tudo. é até barato, eu acho que é 17 dólares por mês, eu tenho que confirmar, o site é otoy.com, o-t-o-i, eu vou deixar todos esses links na descrição. E ele, agora ele fez o Skulltron, que é um meio com projeto de modelagem beta que eles têm, que eles fazem essas esculturas em tempo real com a Wacom, né? Então, além dele ser um software GPU, que usa GPU muito rapidamente, vocês podem ver aqui, ele também tem esse esquema do... esse esquema aí do... da Wacom, que... bom, eu, pra te falar a verdade, eu sempre achei esse negócio de usar tablet com... usar tablet com... 3D, eu nunca consegui usar isso direito, mas... tá aí, parece ser um negócio bacana, tá aí do otoy, achei legal o jeito que ele manipula. Eu acho que é mais uma daquelas coisas que... que não... assim, não funciona pra nada e é só bonito de mostrar na internet. Outra coisa que eu acho, que é um plugin que eu acho do caralho, que é o Lockdown. Lockdown é um plugin de... motion tracker, que revolucionou, é um plugin do After Effects. Você pode ver que ele é bem bacana, olha como é que... E eles fizeram agora o release beta da versão 2.0. Eu já trabalhei com a versão de brincadeira de demo na versão 1.0. Eu achei, fiquei realmente muito impressionado. A versão... Essa versão 2, me parece que ela tem... uma... Essa versão 2, parece que ela me tem uma interface... é só dele, ele não abre só no After Effects e se resolve por lá, não. Aquele que eu entendi aqui que ele tá mostrando, eles têm uma interface dele, então... ele mesmo se resolve... Nesse... Tá vendo? Track ali. Então é isso. Eu acho que o Lockdown... Eu não sei, tem que entrar no site da Escripts aqui, e ver se já tá disponível ou não. Talvez que quando lançar, já deve estar, quando você estiver vendo. E eu acho que não é um plugin muito caro, não. Ele é um plugin ok, pra quem tem volume de trabalho de tracking, talvez role. Por final... Imagine Air Force, pra quem não sabe, é uma grande produtora americana. Que é a que faz... Ela ficou muito famosa por fazer grandes aberturas de... De filmes, né? E de séries. E ela tá fazendo 24 anos, e eu achei... Já faz uns dias, já que ela... Esse vídeo... Essa... Isso aqui não é novo. Isso é fazer alguns dois meses, mas eu achei agora. E... Tem esse link aqui, contando toda a história dela, tá vendo? Ó... Um clássico de abertura de filme, que foi Seven, que foi ela que fez. Né? E... E conta aqui toda a história dela, com vários... Trabalhos emblemáticos, desses 24 anos da empresa. É bem legal pra relembrar, é engraçado quando os caras são bons, né? Você vê trabalhos de 2002, que é o 2001, que são trabalhos que hoje a galera não dá conta de fazer, sacou? Então é muito bom. Então eu vou ficar por aqui com esse meio que teste... De um News de CG e Motion. E vamos ver o que que acontece. Se o pessoal tiver aceitação, se você gostou ou não, deixa um clique, manda um comentário aqui, que a gente vai continuando no dia a dia aí. Até mais pra todos.